Ele te provoca pra mostrar Que é melhor que eu Joga todo charme que puder Pra ver se me vencer Olha pra você com aquele jeito De quem vai te amar Mais do que eu Mais do que eu Ele sempre chega nos lugares Que você está Quero aparecer De qualquer jeito pra você notar Pra quem sabe ler um pingo é letra Eu posso decifrar Ser jogo de amor Também sei jogar Quando o telefone toca Você já não quer atender Pode ser ele do outro lado Pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele De uma vez Que esse amor é todo meu Eu não divido por três Sou eu Sou eu Sou eu quem faz Amor com você A noite Sou eu quem dá A vida se preciso for Mas ele vê Que o seu grande amor Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu É, bebê Como a ventana é assim Que isso Bom demais E que bom, hein Esse telefone toca Você já não quer atender Pode ser ele do outro lado Pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor Acho que é melhor você contar pra ele De uma vez Que esse amor é todo meu Eu não divido por três Sou eu, sou eu Sou eu quem faz Amor com você A noite Sou eu quem faz A vida se preciso for Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu Sou eu Sou eu quem faz Amor com você A noite Sou eu quem faz A vida se preciso for Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu Essa música é pra machucar mesmo, hein?